O Trilhas da Democracia de hoje segue entrevistando convidados latino-americanos sobre temas da latino-america. Hoje nós recebemos a cientista política e ex-senadora da Bolívia pelo Movimento ao Socialismo, MAS, Adriana Salvatierra Ariadza. Adriana, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-la nesse espaço de debate sobre a democracia e os direitos humanos. Sempre nos acompanhando nesses programas sobre América Latina, o jornalista chileno Franco Lopes. Franco, seja mais uma vez muito bem-vindo. Adriana, um dos maiores líderes da esquerda britânica, o deputado trabalhista Jeremy Corbyn, escreveu recentemente um artigo de título Os Socialistas Estão Reconstruindo a Bolívia. Eu gostaria de ler a parte final do seu artigo, do artigo do Jeremy Corbyn, em que ele diz o seguinte, abre aspas, Temos muito a aprender com as conquistas da esquerda boliviana no poder, da proteção da natureza em sua constituição, a inclusão do multiculturalismo e a organização em comunidades e locais de trabalho em busca de mudanças reais. Como internacionalistas, devemos continuar demonstrando nosso apoio ao MAS, aos movimentos sociais e ao governo ARCE contra quaisquer tentativas por parte de forças reacionárias dentro e fora do país, de voltar no tempo e destruir os esforços do MAS em favor, em fazer avançar a democracia, os direitos humanos, a igualdade e o progresso social na Bolívia. Fecha aspas. Adriana, você foi presidente do Senado entre 18 de janeiro e 10 de novembro de 2019. Você renunciou por ocasião do golpe de Estado contra o presidente Evo Morales. E eu gostaria de te perguntar inicialmente, em primeiro lugar, quais foram as principais conquistas do governo Evo Morales, dos 14 anos do governo Evo Morales? Em segundo lugar, no que consistiu a destruição levada a cabo em apenas um ano pelo governo golpista de Jeremi Corbett, Jeremi Corbett, os principais elementos da reconstrução implementada pelo governo democrático de Luiz Arce, também em apenas um ano. Por favor, Adriana. Para realmente ter a película completa de os avanços, as conquistas, nos 14 anos de gestão de Evo Morales, era importante evaluá-lo a partir do ponto de partida. Era importante evaluá-lo a partir desde onde inicia esta revolução democrática e cultural. Cuais eram as condições em que se gesta esta revolução democrática e cultural. E entre isso, por suposto, tínhamos um país que era comparado com os índices de desenvolvimento humana, onde o 60% da população boliviana vivia em condições de pobreza, o 39% de extrema pobreza, ou seja, quase 4 de cada 10 bolivianos viviam em extrema pobreza. E os estudos, análisis e diagnósticos que elaboravam organismos internacionais, como o PNUD, diziam no ano 2000 que de não existir um mudança do modelo econômico em Bolívia, ao 2008 se esperava que o 80% da população boliviana esteja sumida em pobreza. Um país em que se havia, como toda América Latina, em realidade, se havia construído uma república baseada em privilégios de classe, privilégios coloniales, privilégios de gênero que haviam incidido também em despojar de seus direitos em acesso à terra, ao território, ao reconhecimento da democracia, da sua cultura, da sua identidade, da sua idioma, às nacionais e povos indígenas em nosso país. Então, esta revolução democrática e cultural tem, eu diria, três pilares fundamentais. O primeiro deles, por suposto, é a nacionalização de nossos recursos naturais e nossas empresas do Estado, o recuperar o exercício da soberania sobre nossas empresas do Estado. O segundo pilar é convocar a uma Assembleia Constituyente que permitiu discutir as bases do Estado sobre as quais se assentaram esses privilégios coloniales, de classe, de gênero, que permitiu e constitucionalizou os princípios de paridade e alternância de gênero para que não exista a discussão em torno a se um determinado partido presenta listas paritárias ou outro ou não, dependendo da voluntade dos líderes políticos. Que permitiu o reconhecimento das nacionais e povos indígenas originários campesinos como tales, sem que se os denomine de forma despectiva as suas lenguas, dialectos, mas que se os reconheça como idiomas. Que se reconheça as formas de democracia, que se reconheça as formas de organização econômica e que se reconheça também a relação das culturas com o território. E o terceiro pilar, por suposto, e é muito importante, é o que tanto destaca o nosso presidente Luis Arce, a construção de um modelo econômico, social, comunitário e produtivo, onde, baseado no exercício da soberania, existe um profundo processo de democratização da riqueza que permitiu ter as cifras que até 2019 tivemos. Pasar do 60% da população boliviana em condições de pobreza em 2005 a diminuir isso ao 35%. Pasar do 39% de pessoas em Bolívia em condições de extrema pobreza ao 15%. Alcanzar números e reduzir, ademais, a mortalidade materno-infantil, erradicar o analfabetismo. E essas são políticas que nos contribuíram a ponermos na esfera do reconhecimento de muitos países e dos sistemas internacionais por os grandes logros que alcançamos. A isso se suma também, por suposto, uma concepção da relação entre o ser humano e a terra, entre o meio ambiente também, onde não somente se a concebe como um meio de produção, mas como um sujeito de direito, a partir do qual se tem que legislar e garantizar certas condições. O governo de Janine Áñez teve não somente o reconhecimento internacional errático sobre as formas não democráticas nas quais ela assumiu, reconhecimento de múltiplas nacionais, por suposto, uma das primeiras foi o governo de Jair Bolsonaro em Brasil, de Macri em Argentina, de Lenín Moreno em Ecuador, e essa ruptura do orden democrático até o dia de hoje subsiste como prática política nos grupos de extrema-derecha em nosso país. Se renuncia aos mecanismos democráticos institucionales. Mas, o resultado que hoje enfrentamos no dia a dia é que os 21 dias de paro e uma mala administração e planificação de políticas públicas repercutiram em uma contracção do 12% do nosso produto interno bruto. Nós, em 2005, tínhamos um produto interno bruto de 9 mil milhões de dólares, passamos a 40 mil 800 milhões de dólares no ano 2019, e essa contracção levou a que, por exemplo, os pressupostos municipais do 2021 sejam bastante similares aos pressupostos municipais do 2011. É a dizer, quando a CEPAL fala de uma década perdida, efetivamente, essa década perdida se reflete em os pressupostos dos governos locais. E um dos principais desafios, portanto, é precisamente o que enfrenta a alojarse da recuperação e da reactivação econômica e da reconstrução das bases do Estado sobre as quais se assentou o crescimento e a estabilidade econômica do nosso país nos anteriores 14 anos. Adriana, eu queria que você destacasse uma medida específica tomada pelo governo democrático do presidente Luiz Arce, que foi a criação do bônus contra a fome. Eu pergunto isso porque, nesse exato momento, o presidente Jair Bolsonaro, você fez referência, tendo sido um dos primeiros presidentes a reconhecer o governo golpista de Yanini Anias, acaba de extinguir o Bolsa Família, que teve um papel fundamental na retirada de milhões de brasileiros da situação de extrema pobreza. Então, nesse exato momento, não existe mais o programa Bolsa Família no Brasil. Então, eu queria que você dissesse qual a importância do bônus contra a fome criado pelo governo do presidente Luiz Arce. Sempre tem que analizar todas as medidas de forma integral. O bônus contra o hambre contribuiu, como um mecanismo de transferência directa desde o Estado da população, contribuiu a garantizar que a gente que estava muito ajustada porque não tinha para pagar um pequeno alquiler, ou porque não tinha para terminar, para chegar a fim de mês, ou para pagar as facturas, pode fazer isso através dessa transferência directa. Más de, se não me equivoco, mais de 4, perdão, mais de 3 milhões de bolivianos haviam accedido a garantizar o acesso do bônus contra o hambre, e se convierte em uma medida que pone de manifesta a preocupação central do Estado sobre as condições nas quais deixam a crise sanitária as economias das famílias. Essa constrção do produto interno bruto do 12% se reflexou em um aumento da taxa de desempenho que chegou também ao 12%. Quando nós tínhamos, em 2019, a taxa de desempenho, uma das mais baixas da América Latina, situada entre o 3% e o 4%. Então, essa medida, por suposto, que contribuiu desde o humano a garantizar que as famílias enteras não se vayan a dormir com o estômago vazio, que as famílias enteras não tenham tantas dificuldades para chegar a fim de mês, ou para garantizar, muitas vezes, esse estímulo necessário para a reactivação econômica e para o movimento dos mercados locais. Mas eu acho que isso, além disso, deve estar interpretado desde a integralidade de outro tipo de transferências que realiza o Estado. Ponía o exemplo do caso boliviano, o bono Juana Zurrui, que se transfiere a mulheres para que, em quatro controles prenatais, se possa garantizar a saúde de elas e também do embaralamento que leva adelante. O subsidio universal para evitar a mortalidade materna infantil por causa da desnutrição, que em Bolívia tinha altíssimos índices e que fomos diminuindo de forma progressiva desde o ano 2015. E também, por suposto, o bono Juancito Pinto, que contribuiu a evitar a deserção escolar e a reduzir também aqueles indicadores. Eu acho que é importante, ademais, poner de manifiesto que o Estado também deve garantizar, através deste tipo de transferências diretas, mas através também da dotação de outros serviços, o acesso à educação. Bolívia enfrentou, em 2020, na gestão de Janine Áñez, a vergonzosa situação de dar por clausurado o ano escolar ante a incapacidade do governo de levar adelante políticas que permitam o acesso à conectividade em comunidades, e quantos filhos provavelmente se viram afectados por não poder ter acesso à internet, não contar com as ferramentas necessárias em um momento em que a conectividade foi fundamental para garantizar o acesso à educação. Então, devemos mirar estas políticas de transferências diretas no marco de uma integralidade, onde o Estado realmente ejerce o rol de proteger e garantizar o exercício dos direitos dos seus cidadãos, especialmente o direito à saúde e especialmente o direito à educação. Franco, por favor, sua pergunta. Adriana, quando te escutava falar, além de entusiasmar-me, porque conheço Bolívia, tive o privilégio de ir a primeira vez em 2006, e lembro os anos 90, quando diziam que Bolívia era realmente la Haiti de Sudamérica. Isso o diziam nossas oligarquias, que inclusive o tomavam como se fosse divertido. ao mesmo tempo, lembro que em 2006 a quantidade de meninos, de gente nas ruas, nas calles, perdão, era tremendo, como talvez hoje exista em São Paulo, na realidade que vivimos hoje em Brasil. Volviu umas cinco vezes e os cambios são incríveis. Bolívia realmente é um país que, além de admirable por tudo o que tem feito, é evidente que recuperaram seus recursos naturais, é evidente que ve umas construções imensas em La Paz, em El Alto, em Oruro, em Santa Cruz, que é um lugar mais enriquecido, mas ao mesmo tempo sempre estão amenazados. existiu a recuperação do litio, existiu a fabricação de carros elétricos, de baterias elétricas, mas um milionário como Elon Musk, que é uma figura elevada, uma categoria praticamente de héroe, que se comporta como qualquer oligarca e diz que sim, vamos a dar um golpe se fosse necessário. Eu queria perguntar-te a ti, como uma boliviana orgulosa de tudo o que han feito, de tudo o que han vivido, como recebes este tipo de ataques e de amenazas justamente de este tipo de figuras que não mudam. Ou seja, só nos Estados Unidos, 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 sempre os mesmos. Por isso, sempre falo de que um para compreender realmente a dimensão das coisas às vezes tem que comparar, mirar os pontos de partida. A quem se enfrentou Bolívia no golpe de Estado? Só com citar a um dos dos atores que provavelmente foi quem publicamente reconheceu a sua participação directa ou indirecta. Bolívia tinha um produto interno bruto do 2019 de 40 mil 800 milhões de dólares. O patrimônio neto de Elon Musk asciende a 306 milhões de dólares. Essas são as dimensões que enfrentamos. Mas não somente essas dimensões. quando nós falamos de que é o que se organizou a nível internacional, não somente falamos dessas práticas ou essa doctrina do reconhecimento com a qual, depois que se deu o golpe de Estado um conjunto de países saiu reconhecer o governo inconstitucional, legal e legítimo de Yanine Añez. Mas, depois nos dimos conta que, por exemplo, o material represivo com o qual se consolidou o golpe de Estado através das massacres de Sencati e Sacaba, que nos restaram mais de 37 compatriotas mortos por intervenção de forças militares e policiales em acções conjuntas, resulta que agora nos enteramos que adquirieron material de, eles chamam de disuasão, pero adquirieron material para reprimir, material represivo para esas movilizaciones desde Ecuador e desde Argentina. E isso é uma articulação internacional que provavelmente nenhum outro país está investigando se não é em Bolívia. depois também Página 12 nos fez menção de que o FAB 001 que é o avião presidencial de Bolívia entre os dias 12, 13, 14 e 15 realizou voos directos com a placa do avião presidencial entre a Ciudad de La Paz e Brasilia. Não sabemos a que. Mas essa informação também foi emitida por o diário Página 12 e mostra que há outras articulaciones. Claro, e um diz que a que volava o avião presidencial? E depois nos enteramos com que existiu a renegociación dos preços de venda de gas com saldos contra da economia boliviana por que nós temos que cubrir uma parte do trayecto da exportação. Então, há uma articulação internacional detrás do golpe de Estado. Por isso é que o valor e a gesta histórica do povo boliviano em torno a recuperação da democracia e da dignidade do povo boliviano chama tanto a atenção. Porque não é que se enfrentaram a um ator político local, se enfrentaram a os interesses das transnacionais, se enfrentaram a a cooperação directa para a provisão de material represivo, se enfrentaram a esses mecanismos de articulação que parecen até o momento subterrâneos porque não foram investigados e que, por exemplo, muitas países negaram o uso do espaço de avião de avião morais quando veio a recoger o avião representante do Estado mexicano. O espaço do uso de avião argentina, o espaço do uso de avião de ecuador, Perú, um conjunto de países ponendo incluso em risco a vida de Evo Morales. Então, isso faz mais heroica essa recuperação da democracia. Isso mostra realmente o corpo inteiro o talento, a resistência e o heroísmo do povo boliviano. Adriana, você recentemente afirmou numa entrevista à Rádio Brasil de fato que as forças golpistas bolivianas encontram se latentes. Você acaba de tratar um pouco disso na resposta à pergunta de Franco e eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais a importância desempenhada pelo governo brasileiro, que hoje é uma desconfiança, você acaba de dizer isso, mas qual seria a importância de uma mudança no Executivo Federal brasileiro para a redemocratização do continente sul-americano nos próximos anos? Ou seja, eu queria que você articulasse a latência dessas forças golpistas na Bolívia com a necessidade de uma mudança no governo federal brasileiro, ou seja, uma derrota de Jair Bolsonaro a fim de que essas forças golpistas começassem a ser carcomidas pelo avanço de novas forças de esquerda, forças democráticas no governo brasileiro? Um artículo que publicou se não me lembro se mal não lembro RT de uma tendência regional de uso de um sujeito político vinculado à à à extrema derecha mas também vinculado a a estes movimentos religiosos evangélicos que não vim a questionar a fé senão como se articula para a toma do poder do Estado e que chega a coisas também anecdóticas que cuento um detalhe Janine Áñez se declarava evangélica a primeira medida que tomou quando chegou a crise sanitaria foi declarar uma cuarentena que foi tendência em muitos países salvo aqueles mandatários que consideraram que isto era uma gripe mas a segunda medida de Janine Áñez foi pagar com recursos do Estado helicópteros que derramam água bendita nas cidades e isso foi público foi algo que não entendíamos qual era realmente o limite entre o mandatário e sua fé e sua creência e sua práctica no Estado em um Estado particularmente que depois da Constituição política do Estado se declara laica então há um movimento ali e que está articulado nós não podemos creer que as forças conservadoras actúam de mutuo próprio existe uma articulación internacional de extrema derecha e não por nada Fernando López o ex-ministro de Defensa de Janine Áñez que foi a mediación de os militares que conspiraram para materializar o golpe de Estado em Bolívia o objeto de essa mediación hoje está resguardado no Brasil e isso não é um dato menor o segundo elemento importante é que no Brasil há uma relação muito forte que parecia borrar as fronteras em algo que nós conquistamos com a recuperação da democracia depois das dictaduras na década dos 70 e os 80 que é precisamente o mando civil há em Brasil um conjunto de autoridades designadas em diferentes ministerios que tinham uma carreira militar que era seu principal respaldo para a administração dessa crise sanitária então vou citando esses elementos porque acho que isso mostra que há um elemento que tem um carácter militar conservador religioso e que não operar de forma isolada em Brasil mas também operar em Bolívia mas que também tem a característica em ambos dos países tanto em Bolívia como em Brasil de haver renunciado aos mecanismos democráticos não esquecemos o que sucediu com Dilma Rousseff o que sucediu com ela foi um golpe parlamentar o que sucediu com Eva Morales foi um golpe de Estado aberto e estas direitas conservadoras muito vinculadas a grupos de extrema direita religiosos com um forte esbo militar que tem características similares em Brasil e em Bolívia no caso de Bolívia não é que se arrepientem de haver renunciado aos mecanismos democráticos mas que continuam operando e cada mês ante o primeiro conflito que surge hace pouco acabam de declarar novamente que irão a paro nacional indefinido pero ante o primeiro conflito que surge a amenaza é recuerden que em 2019 nós derrocamos a Eva Morales não o derrocaram com as urnas foi através da violência Adriana Salvatierra Ariadza senadora ex senadora da Bolívia pelo movimento ao socialismo mas cientista política ex presidente do senado boliviano entre 18 de janeiro e 10 de novembro de 2019 Adriana muito obrigado por ter participado desse trilhas da democracia especial sobre a reconstrução da Bolívia pelas esquerdas muito obrigado Adriana e muito obrigado Franco por mais uma vez acompanhar esse trilhas da democracia latino-americana Adriana por favor para sua saudação e despedida Muito obrigado a ti Marco obrigado a ti Franco um abraço a quem nos acompanharam e principalmente sempre agradecer o interesse por conhecer o que acontece em nosso país por permitir também construir um relato articulado do que acontece em nossa região Brasil é central para os equilibrios geopolíticos em nossa região sabemos do heroísmo dos companheiros e companheiras que militaram em condições absolutamente adversas nos últimos processos electorais e assim como não dudamos do heroísmo do povo boliviano capaz de recuperar a democracia em menos de um ano não dúbamos do heroísmo do povo brasileiro capaz também de recuperar a possibilidade da construção de seu próprio destino nos próximos processos electorais esperando o triunfo de Lula nas próximas eleições Oxalá acompanhe as suas últimas palavras e o Trias da Democracia volta na próxima semana sempre debatendo e defendendo a democracia e os direitos humanos até lá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti